As 11 horas mais 29 minutos 11 e 29 na Bahia Muito bom dia pra você gente boa Aqui diretamente da rádio Mairia FM na nossa cidade de Mairia A cidade bacana aqui na nossa querida Bahia E hoje com uma visita mega limpa e especial super ilustre Por aqui né, enfeitando o nosso estúdio ainda mais É sucesso garantido esse cara E agora com um novo projeto né Há algum tempo aí Vamos falar um pouco aqui com ele Pra saber como é que está a trajetória dessa nova carreira dele aqui Pra ver como é que está, se está dando tudo certo Mas vamos dar um bom dia bem especial já pra ele aqui Bom dia João Fernandes Bom dia meu grande amigo, bom dia povo de Mairia Cidade que mora no meu coração Pronto, olha aí ó A galera já ouviu ele por aqui Na nossa rádio de Mairia Ele é o João Fernandes O ex-índio da banda extra Aqui pra ficar mais fácil pra gente Banda extra porque a galera conhece bem por aqui Mas outras bandas já passou também né Tudo bem índio ou João Fernandes? Muito bem graças a Deus É um prazer estar aqui em Mairia Mairia eu considero como minha terra né Terra natal que eu morei 20 anos aqui tocando na banda extra Tive o prazer de tocar na banda extra Quando eu tive uma filha também Eu fui casado aqui E Mairia é um lugar maravilhoso Eu estou feliz aqui Porque aqui é onde tudo começou praticamente Eu morei em circo Aqui eu fui pra grandes bandas do Brasil Como Rádio Cerebrina Luiz do Truvão Estou aqui no Trisco Lá Estou aqui na Brega e Vila 6 anos Estou aqui com o Acasso 3 anos Compositor de mais de 300 músicas E Deus tem feito isso na minha vida Aqui pra gente ficar por dentro né O Celso Nascimento gravou muitas músicas Também aqui em vez de quando a gente passa a música aqui na Bairia E FM Celso manda amor Alôzão, um abraço pra índio, nosso compositor Que é um grande compositor né A gente sabe o estamento dele aí Eu tinha o nome de índio né Mas meu nome sempre foi João Fernandes E agora como eu sou cantor evangélico Para a glória de Deus né Aí eu gravei o CD evangélico Estou com quase CD já agora com minha esposa Graciele né E meu nome é João Fernandes né Eu tinha o nome de índio Hoje é João Fernandes, cantor de Deus Larguei tudo pra ser um Deus maravilhoso Não me arrependo Desci do palco ali na pedra vermelha Tocava com o manda, entrega o vídeo Adorava um Deus poderoso Foi a maior coisa que eu fiz na minha vida Pronto, então é isso Então vamos falar com ele aqui sobre isso Dessa mudança, dessa escolha né O único caminho, a verdade e a vida Aí ele escolheu e fez uma ótima escolha Pra falar pra gente como é que está Esse novo trabalho, já é o quarto CD né Como é que está aí sendo essa nova trajetória aí Se está dando tudo certo Problemas às vezes a gente sempre encontra Mas é assim que a gente vai baixar a cabeça né Com certeza Rapaz, está sendo uma benção na minha vida Eu fui gravar o primeiro CD Teve participação do Daniel Dial Esse cantor do Costinha Preta Grave o segundo, o terceiro Agora gravei com minha esposa Está sendo muito aceito o CD Aí onde ela canta Eu faço a primeira voz e a segunda voz Eu tenho 11 músicas E nove playback Tem vários vídeos também aí no YouTube Se botar João Fernandes Entra lá João Fernandes e Graciele Graciele com dois L e um Y Está lá Tem vários vídeos profissionais do nosso aí Está sendo uma benção na nossa vida Muito aceita aí Para a glória de Deus João Fernandes e Graciele É o nome do novo trabalho Que está dando tudo certo Graças a Deus Ele já contou para a gente por aqui E essas músicas são de autoria? Autoria minha, graças a Deus Eu era opositor do mundo E agora ficou fácil Já fazia músicas para o mundo Aí para Deus Aí Deus abre a mente mais ainda Aí quatro CDs Só músicas mesmo Nesse CD tem três músicas É parceria minha com minha esposa É a Graciele Que você vai ouvir na estante aí Três músicas Mas tudo música minha Entendeu? Deus tem que me dar Nem quer dizer Deus me dá inspiração Aí eu faço Mas tudo de Deus Deus que me dá inspiração É verdade Olha Ele já disse que morou aqui Na nossa cidade de Bairi Durante 20 anos Mas ao menos, né? Foi isso mesmo A gente tem uma honra aí De ter um talento desse Que já passou por aqui Pela nossa cidade Aqui na cidade de Bairi Mas diz aí pra gente Tá morando por onde agora? Ah, eu moro em Monte Santos Cidade ali Cidade muito boa Muito bonita ali Sertão baiana ali Terra boa Eu congrego lá Todas as igrejas Todas as igrejas Todas as igrejas Eu canto todas as igrejas Eu me abro lá de Deus Aí eu estou Pelo amor de Deus Eu me exposto aí É uma bênção É isso Então é bom demais Veio para fazer um trabalho aí Falando sobre o nome de Jesus Não importando a religião Com certeza não Não importa Importa levar a palavra de Deus Sei lá pra quem for Aonde me convidar pra alovar E eu estou com todo Prazer do mundo Toda alegria do mundo Pronto E você está com contato aí Já pra passar pra galera aí Quem quiser convidar Pra cantar nas igrejas aí Algum evento evangelho Tem contato aí Mande aí pra gente Tem meu time né Que é 041-75-991-26-0874 E tem meu vivo também Que é 75-998-83-8844 Pra mim Só ligar pra mim E falar do João Fernandes Monte Santo Cidade de Monte Santo Cidade de Monte Santo Não é muito longe daqui Não perto daqui da gente Então falando um pouquinho aqui As 11 horas mais 35 minutos Avisão pra galera de casa Olá você que está chegando agora A galera também que está ouvindo Através da internet www.mairiafm.com.br Aqui estamos com o cantor João Fernandes Da dupla João Fernandes e Graciele Já foi da cidade de Mairia Agora morando em Monte Santo E ele que já está com o quarto CD Gravado é evangélico Agora graças a Deus E a primeira música Santo, Santo Segunda música Jesus é tudo Terceira música É A Ipira do Senhor A Ipira do Senhor né Deve ser um forrozinho evangélico Aqui né É Tem aquele videoclip Que é muito interessante Se você quiser acessar aí João Fernandes e Graciele Vocês não se arrependerão Muitos vídeos Muito engraçados aí Vários vídeos nossos aí Bom demais Eu não quero pecar Todo poderoso Glorificarei Vem pra mim Vem amigo Pelegrino A luz do mundo Aceite Jesus Quais são as músicas aqui Que a galera tem pedido Mais aí Umas três aqui Que a galera tem mais aceitado E pedido bem A número um Santo, Santo É muito boa A faixa dez A dez A luz do mundo É E a um Santo, Santo e Caipiro do Senhor E Caipiro do Senhor E aí fica Cada um Se quiser disputar alguma coisa Se quiser variar alguma coisa Mas a luz de trabalho São essas aí A gente vai deixar o CD aqui Vai fazer sorteio também O CD aqui pra galera Vamos deixar aqui Na Rádio Maíria FM Pra quem quiser Pegar o CD Do João Fernandes Deixar a luz Deixar dois CDs aqui Pronto Deixa os dois CDs aqui Nós vamos jogar na programação Suas músicas E também Vai fazer sorteiozinho Com esses dois CDs aí Pra galera Que está gostando Do João Fernandes Com o Diego Silva Que está por aqui também Chegou Ele está filmando ali Ele está gravando tudo ali Ao vivo Engraçado Ele me conheceu na hora Foi bem ver Esse é o hino de batista Pra ver né O que é o mundo da música O mundo que a pessoa é artista Rapaz Uma coisa Eu me feliz Eu fui pra fora hoje Pegar meu novo registro Cheguei no fórum Toda a sala Que veio no fórum Todos meus amigos Todos conhecidos Rapaz É maravilhoso demais Chegar assim Tu vê todos seus amigos É bom demais Chegou alguém aqui Pode entrar aí O portão está aberto Chegue pra cá Às 11h37 Na Rádio Maria FM Às 11h37 Estamos com O nosso grande amigo João Fernandes Da dupla João Fernandes E Graciele Todos os CDs Que gravaram Foi Já lá na cidade Do Mundo Santo Foi Todo carro Do Mundo Santo Todos os quatro Exatamente Quatro CDs Quatro CDs Produzido Que me patrocina Sempre o Homero Silva Ali Ariston Andrade Ali também Tem apoiado Fernandinha Ali Pessoal de maioria Gente boa O Henrique Estúdio As pessoas que me ajudam Realmente a gente Sempre precisa de apoio Por mais que a gente Já tenha um nome Alguma coisa Mas sempre que tenha E agora a Mairinha Fiamme Também Me ajudando aqui O Aguimar Rios Também Que esse é meu brother demais Aguimar Rios Notícias Eu pensei que a Guimar Vinha também Pra aqui Eu tô na casa dele lá Cadê a Guimar? Não é meu brother Falou Daqui a pouco Tô enviando alguém Pra você fazer entrevista Vamos no site Vamos no site Mais acessado no Brasil Né? É O site de Aguimar Rios É o nosso blog De Aguimar Rios Só tem crescido A cada dia mais Aguimar Compositor Compositor Estourado aí Que todo mundo conhece Você fez na praça Na época Na época Era com a Renézio Que tava organizando Na casa de oração Casa de oração É Minha amiga É Você que já tocou aqui Com outras bandas Quando cantava para o mundo E agora E agora que você cantou aqui Com esse novo trabalho evangélico O que é que você sentiu As pessoas Continuam lhe recebendo Com aquele calor humano Qual foi a diferença A sensação De se apresentar Como você tocava Para o mundo E agora no evangelho A mesma coisa O povo de Mairi É maravilhoso Mas Receberam o mesmo jeito Chega aqui hoje É uma bênção Todo mundo que me vê de longe O cara É uma alegria total Mairi Eu acho Estou todo arrepiado Que é sério Me emociona De falar de Mairi Que eu amo essa cidade de Mairi Desculpa Estou emocionado Emociona mesmo Mairi A gente que sai de Mairi Às vezes Aquele Mairi A gente sabe Que a situação É um pouco difícil Para a gente Permanecer aqui Mas quando a gente Sai daqui A gente sempre tem Um desejo de voltar Reencontrar nossos amigos Reencontrar nossa boa terra Que aqui é a cidade de Mairi A gente até se emociona Quando fala da cidade de Mairi Aqui me fica a minha casa Estou aqui na rádio Aqui Se não fosse a minha Minha casa Minha rádio Eu amo toda essa cidade Eu me sinto tão bem aqui Que eu fosse a minha Minha cidade Parle minha cidade Com meu coração Aqui Amo demais Isso aqui Realmente E hoje está aqui Fazendo uma visita A terra querida Ah é O problema é Procurar a rádio A rádio aqui A rádio aqui é maravilhosa A audiência total Lá meu cunhado A gente assiste lá pela internet Lá em Monsanto Viu França É só alegria É uma besta Isso aqui Estava fazendo Estava fazendo Umas voltas Aí pela cidade Da região Exatamente Eu vim aqui fazer uma visita Aqui Vim fazer uma visita A rádio também Estava lançando esse CD Novo aí Do Santo Santo Da minha esposa Aproveitei Estou aqui na cidade Visitando meus amigos Visitando a rádio Visitando vocês Meus amigos Com certeza Esse CD que é novo Está lançando aí em todas as rádios Não é isso? Todas as rádios Toca em muitas rádios Com certeza E em nossa programação Estará sempre Fazendo a festa Para os nossos ouvintes Falando o nome Do nosso bom Deus Que com certeza É maravilhoso Com certeza Nada melhor do que falar em Deus E lembrando que Jesus Está voltando E vamos se acordar E Jesus Na volta de Cristo Vai ser em breve Entendeu? Jesus está voltando E o mundo Você vê que está tudo Se cumprindo aí A Bíblia está se cumprindo aí Tudo que a Bíblia Está escrito aí Fim dos templos aí As coisas que estão acontecendo No mundo aí Né irmão? Então vamos se alertar Para Deus aí Vamos acordar E pensar nisso Não achar que os crentes São loucos não A Bíblia está certa Os crentes estão certos Jesus está voltando Acerte Jesus Cristo Enquanto atento É verdade Você Que além De ter Um talento Como compositor Também Tem um talento Como baixista Como baixista E agora atuando também Nos meus videoclipes Como ator também Olha só Quer assistir vai ver Que é grandes Grandes clipes aí Atuando como ator Também não sabia Que era ator E descobri que era ator Com meus clipes Esse povo Sério Como eu assisti vai ver Que eu estou falando a verdade Compositor Para graças de Deus Baixista Produtor musical E agora descobri ator também Aí é maravilhoso É só alegria Aí vale a pena Para ir lá no Youtube E você aqui E você aqui Fazendo a visita A nossa cidade Será que em breve Teremos um show Dessa dupla João Fernandes E Graciela Em nosso município Rapaz Eu espero Espero Para alguém me convide Para mim Vai ser um prazer Estar aqui Eu e a minha Graciela Minha esposa Não importa o valor Eu quero que me venha Me cantar aqui Sentir do coração E me dar uma festa De amor Me dá Compre meu CD Que é 10 reais Quem comprar Não vai se arrepender Vocês vão vir me tocar Vocês vão ver Que CD é maravilhoso É isso aí Pode me convidar Que eu estou aqui Para mim É um prazer Mas aí Eu vou até Até de jegue Então está certo Esse amor Pela nossa cidade É demais Com certeza É bom demais A conta Está com essa Essa figura Super ilustre Aqui nos dando O carinho E a companhia Maravilhosa Ele está no nosso estúdio O João Fernandes O grande João Fernandes Para a galera Para ser melhor Aí falando Para você Que está chegando agora É o ex-índio Baixista Ainda continua Sendo baixista Mas é o ex-índio E atocou Em algumas bandas Como banda extra Fez muitas músicas Para Bregu Vinho A Cássio Então ele tem Uma bagagem Já aí Maravilhosa Pelo mundão Mas agora Encontrou O verdadeiro caminho E tem feito Algo diferente Algo diferente Para o mundo E algo bom Para os evangélicos Bom para Deus A gente do show Também aqui Sempre Não é um programa evangélico Mas a gente passa Muitas músicas evangélicas Boas demais Ele estava até falando Aqui sobre isso Exatamente Eu conto muito com vocês Me ajudar a tocar O Filho da Terra Que é um trabalho Muito bom também Além de ser Filho da Terra É um trabalho Vocês vão tocar Vocês vão ver Que é um trabalho Um trabalho em nível Brasil Eu gravo em grandes estúdios É bem produzido Entendeu É feito com amor mesmo Em grandes estúdios Para atingir todo o público Entendeu Um trabalho Abençoado por Deus É verdade Para a galera que quiser Conseguir as músicas Através da internet Tendo sua música Exatamente Para aqui no CD Tem no Poco MP3 Poco MP3 Tem no RGM Gravações também Muito Pronto Tem lá no YouTube também Que vai baixar meus vídeos Só ir lá E vai ser uma besta João Fernandes e Graciele Graciele com dois L E o Y E Facebook Tem para a galera Faça Facebook Para a galera convidar Facebook é João Fernandes dos Santos Então o Graciele Graciele Fernandes Graciele Fernandes Então o João Fernandes dos Santos Bom demais para a galera Entrar em contato Aí com ele E convidar aí Para estar levando A palavra de Deus A palavra de Jesus Até as localidades Aqui né De nossa maioria E também de nossa Bahia Nossa grande Bahia Beleza João Henrique E para que os nossos ouvintes Possam apreciar Essa boa música A gente fica na expectativa Que na próxima vez Que ele fazer uma visita A nossa cidade Vim aqui fazer uma visita A rádio Que ele traga o baixo Para fazer música ao vivo aqui E com certeza Que a Graciele Possa estar presente também Para que ao vivo Através da sintonia da 104,9 Os nossos ouvintes Possam curtir Essas lindas composições Com certeza E o CD tem playback também Entendeu? Se a gente quiser adquirir É bom que tem playback também Eu fico também Legal São músicas boas Para cantar aqui Nas igrejas do nosso município Bom demais E toca violão também? Toca né? Quem toca baixo É Realmente atento com o violão Realmente Então da próxima vez que vier Entrega pelo menos o violão Para a gente Fazer um som ao vivo Vai ver E essa informação é boa demais Porque as pessoas que cantam aqui Nas igrejas do nosso município Que estão ouvindo a programação Nesse momento E gostaram das músicas Vão querer estar cantando Em suas igrejas E como é que as pessoas podem adquirir esses playbacks? Sai lá no Paco MP3 tem também Se quiser acesse RM Gravações Lá tem todos meus CDs RM Gravações Tem meus vídeos também E tem o nosso Face também João Fernandes dos Santos Que tem o Graciele O Graciele Fernandes Que é minha esposa Com certeza Então tá beleza Com certeza Vamos dar uma acessada aí E visualizar esses vídeos Que segundo informações São bons demais E vale a pena assistir Olha Às 11 horas mais 47 Tá chegando o nosso Arara aqui Agradecendo demais Pela presença dele Eu até falei com o Guimar Peço pelo chegar mais cheio Se não você vai colocar Faz pra mim na hora do jornal Ele não dá né Mas deu pra gente Conversar um pouco ainda Tirar as dúvidas Falar com aqui O João Fernandes Da dupla João Fernandes E Graciele A gente deseja E pede a Deus aí Que dê certo Cada dia mais Que ele faça Cada dia mais sucesso Sucesso pra Deus Que é o que importa né Porque quando a gente Está nesse caminho A gente não importa Nem tanta quantidade A gente importa Que está fazendo algo Pra Deus E que está conquistando almas Isso é bom demais né Então a gente lhe agradece Aqui pela presença A casa é nossa Pode voltar sempre Das próximas vezes Pode trazer o violão Trazer a esposa Também para cantar aqui Para o pessoal de Mairi Ouvir também Um pouco Aqui dessa dupla Cantando ao vivo Na Rádio Mairi FM E a gente deseja aí Muito sucesso na vida sempre Eu que desejo Eu agradeço vocês Pela oportunidade De me convidar Para dar entrevista aqui Estou muito feliz Porque aqui Em cima da minha casa Quero agradecer a todo o povo de Mairi E dizer que Jesus amou Todos vocês aqui Eu também amo vocês aqui de Mairi É meu prazer estar sempre aqui Entendeu Minha filha não está aqui Estava morrendo Em filha Santana Carol Mas deixo um beijo para ela Minha sogra Minha ex-sogra Dona Rominda Minha ex-esposa Que é Maria Helena Deus abençoe vocês Admar Rios Admar Rios Admar Rios é esse aí É o cara É demais Deus abençoe 11h48 Vou deixar mais uma música dele aqui Uma música para a gente ouvir Para a galera Ouvir aqui a música dele A música de número 1 A pedido dele Vou passar aqui a música de número 1 Aí na sequência Eu chego para Finalizar a programação Valeu gente boa Valeu João Fernandes Valeu irmão Glória